A CIDADE NO BRASIL 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 Pá, agora já me estás assistindo. Estão assistindo. Também mais aquela coisa como estás ali no Ouidja e vejo o copo a mexer ou assim, pronto, se calhar sentes mais... querendo a polícia. Ai, é sensibilidade. Ai, é sensibilidade. Por acaso acho que não tenho muita... Muita sensibilidade para... Claro. É? Tenho? E eles têm mais. Aqui é o outro que tem muito mais. Mas muito mais. Quais dar a começar? Já, isto já esteve a gravar como esta toda. Ah, isto tem que... Para ficar de novo, é? Ah, isto é. Isto é um botãozinho que se carrega play, e a amenidade começa a abrir. Quando se mais escarafuncha, mais se tem. Mais se abre o buraco, mais se vai encontrar. Mais se infunda. Mas também há o botão do stop. Não. Não. Ah, não? Depois de entrar no stop. É engraçado que eu comecei a fazer isto, a não acreditar que isto existia. Nem assim. Não. Não... Ah, refletem em algumas coisas que você foi a pensar para casa. Não digo mais. Ah, mas isto foi depois de gravar. Isto foi depois de gravar. Para gravar, não... Não sei. Pois. Ficou gravado. Pois. Aqui. Pois. Se você não acreditasse, não ficava aí. Gravasse-se. Esqueci. Vivias normalmente. Olha, por exemplo, aqui no meu marido. Não vê, não sente nada. E eles fazem muuuu verticelho. Eles dão a minha porta e ele está ali qualquer coisa. Não está na sala a entrar e eu está. Não é? Sim. Na sala é. Na sala é. Eu tenho a minha porta de sala, está fechada. Não é? De momento houve-se a porta assim a abrir, assim, tipo de nada. E eu, olha, visitando-me de costume noturno. Mas eu ainda há bocado estávamos a falar quando estávamos a jantar. Eu agora tenho sentido bastante agressivo. Eu agora enermo-me com coisas. Ah pois. Mas isso pode ser até de presenças. Agora há pouco tempo era uma coisa assim simples e eu comecei a dar morros na porta. Uma coisita assim. E eu ali enervar-me e tudo. Depois tive que ir cá fora para uma assinatura para uma cabal. Mas foi assim uma coisita de nada, pronto. E o André diz que também tenho sentido agora assim mais. Só trabalha tanto assim. Exatamente. Mas nem sou muito assim de me enervar. Não, isso pode ser uma presença de alguma coisa que já está há algum tempo aí alojada. Mas ultimamente é qualquer coisita. Não. É. É uma coisa. O que se procura é. Porque a gente procura. A andar para aqui procura. Depois. Ah sim. Não é? Quer dizer. Hoje apanho a coça. Amanhã apanho a coça. Depois apanho a coça. Isso para quem é no moça. Não é? Vou fazendo coleções de... De seres. De fantasminhas. De coisinhas. Parece que é masoquista. E depois vai cada vez a voltar aos mais sítios. Depois vai ali. Depois vai a outro. Depois vai a outro. Pô. E eu sigo-o aí toda. Depois. Eu vou me subir. Eu vou me subir. Estes ligado? Ah. Já. Está lá a fundo. Vá. Eu quero perguntar. Agora. Alguma coisa? Está lá. Está lá. Vá. Tem mais de ser. Está lá. Está lá. Está. Estás bem? Estás bem? Estás bem. Tem calma, respira fundo. Estás aqui, estamos aqui todos juntos. Não te preocupes. Vem. A sério, filho, a sério. Oh, que coração, mano. Tem calma. Tem calma, tem calma. Mas aqui, olha. O que é que ela disse? Porque não temos medo. Se tivesse aqui alguém conosco e nos queria dar um sinal Fui eu, fui eu. Aí é um... acho que antigamente era uma espécie de capela. Eu? Não. Foi. Estás bem? É, que era uma espécie de capela, antigamente. É a espécie de capela. Então. Mas lá fora... Mas lá fora, por exemplo, está uma capela mesmo mais pequenina. Exatamente. Mas aqui, acho que era uma igreja. É. Aqui acho que tem tudo... Eles estarão ao altar. É. Indica tudo também. Quero ligar o Speedbox. Fazer uma sessãozinha aqui. Se tiver que alguém conosco queira comunicar use este aparelho aqui. Deve ser um TIPSELE aqui. O que? O que? Os tem esse TIPSELE aqui. O que? O que? Tal como anteriormente captado, uma entidade a volta a expulsar-nos, provando que não nos quer ali. O que vocês estão acontecendo aqui? Isto para ouvir para alguém que é passos? Posso te aproximar de nós? Tu? Tu. Foi, não foi? Está aqui alguma criança que morreu aqui? Foram hospitalizadas aqui muitas crianças e muitas podem se aperceber de que morreram. Há relatos de crianças a correr e a brincar nestes corredores. Este IVP que captámos aparenta ser a resposta de uma dessas crianças. Está aqui alguma criança que morreu aqui? A primeira vez que havia este isto estava assim limpo? Está pior. Muito pior. O cheiro era mais intenso. Nós há bocado quando fomos lá abaixo, a saída das casas a entrar naquela zona lá em baixo, pelo menos eu senti um cheiro, cheirava mal. Isto são presenças do cheiro, não é só o ambiente que é abandonado, nem coisas fétidas que eles colocam no lugar. Só deixe-me aqui a cuidar, tens de vir para lá pelo centro. Eu vou lá isto. Podes que vá-nos? Para cá, cuidado. Ok. Aqui o Hugo foi ter que o grupo do André, ao segundo andar, mal ele sabia como estava o clima lá em cima. É a primeira vez que vim aqui, vim com mais pessoas jovens, não vi só o seguinte, porque nem eu me atribui a ver sozinha estar aqui. Mas isto houve uma altura há um momento muito complicado. Se for eles, iam encontrarem-se lá em cima. Ou um todo é só. Depois provavelmente assustaram-se. Onde ele tirou? Piscou. Piscou? Pronto. Vamos ligar agora. Olha a pergunta da simplidade. Vamos vir mais ao andar? Se ele montou por fora, ele está muito bem. Vamos, vamos. Não tem mal nenhum. Podes aceder. Eu quero. Estão bem agora. Estás a sentir muito... Está bem? Está a tocar. Muito bom. Calma, calma, calma. Calma, ela não dá-se a sentir bem. Então? Estamos aqui todos. Se quiseres sair, eu não sei. Se quiseres sair, apanhar alguma casa, é? É? Então vá. Vais com ela? Levas a tu? É. Queres ir com ela também? Vai cá lá também. Não, eu fico. Vem cá. Não vai com ela também, se calhar. Hum? É por aqui, por aqui. Anda por aqui. Anda por aqui. Vou lá para ti. Vou lá para ti. Vou lá para ti. Vou lá para ti. Aqui? Sim. É para fazer o resto da chapitura. Será um posto? Ou o quê? É. Isto nem era uma igreja, mas era para aqui não. Acho que era uma igreja, supostamente. Mais... Devemos ser a sua sistemática. Então... Vamos acentar o seu palco. É uma igreja aí. É que logo eu passo. Ela já está passando por aqui. Estou logo a ferir-se com muitas coisas. Sim. Passo? Anda. Tem certeza? Sim. Vamos para o trai. Isso. Vamos para o trai. Já? Sim. Ok. Já está. Estás melhor do que ir lá fora a panheira? Vai lá fora a panheira. Estás um bocadinho lá fora? Estás a vontade? Sim. Estás a vontade? Não estou. Queres ir aí fora um bocadinho? Não vou. É melhor. Vamos lá para. Acho que é isso. Estão a tremer. Um é celular. Outro é só um nome. Passa aí. Ah, eu não sei. Ele já está na porta para dentro. Eu ouvi o passo atrás. Ouvi o passo? Ah, ouvi o passo atrás. Claro. Depois de repente... Começou a chorar. Pronto. Alguma coisa foi. Porque ouvi o passo atrás. Já estávamos a seguir. Já não parece. Aqui. Aqui no Speedbox. Aqui neste aparelho. No Speedbox. Ouvi-nos relacionados. É assim. Sai daqui. Aqui no Speedbox. E aí. Ela há bocado ainda. Já há bocado também ouviu isso. Como não andávamos. É, não é? Está bem já já. Eu sei que eu... Isolei-o logo. Afastei-o logo. Porque se sabia que mais tarde eu saí já ia ficar no estado. Para fazer exercício aqui... Tipo... Não. Era chato. Oh! Chato? Era chato. Era aborrecido. Muito aborrecido. Eles gostam imenso de mim. Tanto que saiu logo. Vai aguentar? Eu não sei. Tem que ser forte. 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 Não é relaxado. É assim que estamos aqui todos. Eu estou muito nervosa. Não pode. Pois não. Eles vão se alimentar de si. Bem... Bem... Muito bem. Mais calma. Estão movendo. Estão movendo. Eu acho que a metodora. Estão movendo. Deixa eu me ver assim. Não. E... Que perfumo. Eu não consigo laxcar. Muito bem. Estou empaciando, hum? Estou empaciando. E agora? Como é que você se sente? Como? Estou bem. Bem? Sim, mas pode estar lá dentro? É seguro? É. Já estou a ter isso. Nós não queremos, já que ninguém se me aguja. Sentes melhor? Estou. Eu pela mão sabia que ela automaticamente ia sair. Está bem então? Sem medo, sem receios? Desculpe. Hoje o André está a dizer que não respeitou-se. Ouviu-se uma voz que sai daqui. Hoje foi a mesma coisa a dizer. Ei? Estavas a ouvir? Eu ouvi aqueles tantos, foi assim um... Vamos com ela como é mais sensível. Exatamente, foi logo. Pois. E eu parei ali também. Respeitinho que é muito bonito. Eu basta focar na integral de vocês, o que for. Tu faz toda a aula. Deixas caem comigo. E se eu tocar-lhe a mão, tu ela estava bem. Eu não estou bem. A mão entrou quando chegamos lá acima ela, que nos esqueci. Já começou a ficar mais nervosa a mão. Nós chegámos a andar de cima e ele parou. Como é que sabes? Como nós temos um bocadinho. Exatamente, como é que sabes? Se quiseres... Eu vou, não tenho muito tempo. Estás que temos que ser mesmo, tá? Os todos. Sim. Sentiu outra vez que eu. Prepará-me um bocado. Bem, este é o mais radical dos todos. Agora foi uma pancada, mas não sei se foi dali. Não, não, não. Grande pancada. Está ouvindo? Isto é um bocado pessoal que eu não era aqui. Pensava que não era aqui? Eu e o Chico, ao bocado, damos as pernas dos olhos e ouvimos um grito. Vamos pensar-me para o próximo. Estás bem? Consigues? Sim. Está tudo o resto, tudo bem? Está bem? Há pouco Inês falaste-nos daquela frase que nós começámos a sentir a dor. Este corpo é meu ou esta alma não é tua? Pronto, se vocês começarem a sentir alguma dor nas costas, pensem para vocês. Não é preciso estarem a dizer algo. Eu agora estou ao rasquinho das costas quando entrei ali. Ainda estou ao lado. Estamos no quarto para a meia-noite, ok? Isto vai piorar.